E aí 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 o refri abriu servidor ó E aí 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 Não, tá aqui, porra. Dá dano no caminhão também, tá dando aí. Aí você tem dano no caminhão. Tem que ter. Já vou mexer no mod, cara. Já vou mexer no mod. Copiar e colar. Copiar e colar. E aí você chegou pra ver. Vai aí. Vai tá apagada. Salvar. 5. 5. 5. Deixa eu ver se aqui também consigo abrir o... Ai, Deus tem não. Tanan. É bom. Nossa mãe dela. Salve aí. Alô, nova pasta. Aqui ele abre, tá. Tanan. Aqui foi o que a gente fez. Festa. Para de andar. Parou. Foi. 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 Tá, agora eu vou pegar esses dois bichos aqui. Tá ligado em que... Senão já tá com essa gaseita, né? Bota a câmera daí. É. American Truck. American Truck. Aqui... O que que nós faz? Vamos abrir agora o Photoshop, né? Vamos lá. Vamos tirar sem frente lá pra dentro. Lá pra dentro. Ah, sim, quando o servidor está 20 play ali, não pegou não, né? O servidor BR, não pegou o que? O mod? É o MaxDipar entrar no servidor. Tem que ativar ele? Tem que ativar o laranjinha lá, pô. Não, o laranjinha que eu estou não, pô, é o preto que eu estou, ou o verde. Se tiver 20, se tiver... O servidor está 20 barra zero? Aham. Então não pegou não, pode esquecer. Eu acho que tu vai ter que desligar teu antivírus, é por isso. Pode entregar o 600KM aí. Aí tu fez uma entrega agora. Tá ligado? Tá vendo? 700KM para entregar lá? Por que posso? 700KM? Na própria Microsoft, não é meu não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tu fez, a minha, a velocidade vai atingir. 150KM por hora, no meio. Então, já salvou lá pra mim. Tu demorou no total, ó. Olha o Ricardo enganando o cara lá. Tem que ver, ó. Eles estão me indo, não veja. Eu nem vi. Aí, aqui, as encatilhadas. Olha só! Olha só! Vem pra cá, não tem mais vida. Vem junto com a gente. Será que ele está com tempo de... O cara está passando a perna no local. Aí, eu acho que a sua inteira vai recarrar, né? Ah, eu tenho que fazer o que aqui, ó, Fábio? Desliga o antivírus, irmão. Está com o antivírus ligado? Como é que ele liga essa peste aqui? É na empresa aqui, ó. É desligar ou ele vai desabilitar as funções dele? Não, desabilitar um pouquinho. Para ele conectar, assim. Às vezes, ele dá conflito. Um ovo frito. Vamos perder o gol, mano? Quem perdeu o gol? Puk. Aí, vai dar o risco aqui. Você não vai começar de velho. Peraí, tu se espera. Caralho, mas... É, mas debaixo da trava, mano. Olha só, Tabel. Debaixo da trava, velho, tu ouviu, Arthur? Não ficou a tempo, vamos chegar. Mas precisa, ele perdeu o gol debaixo da trava. Ele é ruim. É ruim do que ele? Só ele de novo. Ô, Fábio. Qual é o antivírus aqui, não? Onde é? Fica com o lado direito do mal em cima do cimbrinho do antivírus. Essa é mais ligada nesse Windows Defender. Eu nem uso, não posso nem dizer muita coisa. Porque, para mim, não é seguro. O Windows Defender ou tu tem antivírus instalado? Eu não sei nem qual é o antivírus que está aqui nessa festa. Ai, meu Deus. Pois é, você. Entrou uma vez o Avasta aqui, que eu mandei ele para a caixa prévia. Disseram como queria. Não, eu já ganhei algum negócio. É que ele não está deixando o plugin acessar a sessão. Nada que eu coloquei aqui. Então, na hora de trabalho. Tem que achar o teu Windows Defender, entrar nele e desabilitar um pouco. É só isso, mais nada. Aqui, Windows Defender, Firewall. É isso? Isso. É isso, doutor. Rede privada, não conectada. Rede pública ou convidada, desconectada. Aí tem que desconectar isso aqui? Não. Tem que achar onde diz ali o Windows Defender. Aí, lá embaixo, tem configuração. Aí, vai dizer desabilitar. Aí, tu desabilita. Configuração avançada. Que porra é essa, mano? Ativar ou desativar o Windows Defender. É esse? É. Desativar o Windows Defender. Ó, eu entrei na pasta aqui e não tá dizendo visão geral, perfil domínio, perfil particular, perfil publicativo. Não tô vendo esse negócio de desligar, não. Por que que você não desligar o Windows Defender? Oi? Falei, filmado. Falei, filmado. Ei, tô querendo usar o que tem lá o Gipo com lá o Gipo com lá o Gipo em laranja. Peraí, deixa eu ir pelo seu coisa lá. Vai pelo laranjinho lá, pô. Melhor. Tu tem laranjinha? Tem. Eu tô no laranjo. Então, irmão. Só que tu desabilita o verde, né? É, mas não. Ele pode usar um laranjinho. É, bem mais seguro, pô. Tô colocado um desses verdes aí, deu, foi cavalo de trói. Eu falei, né? Aham. Eu não estava nesses verdes aí, não. Eu vou no laranjinha mesmo. Agora esse laranjinha aqui, eu não tenho ele aqui, mas não. Tem no discórdia aí, ó. Tem no discórdia. Você é que manda pra mim? Tem no discórdia. O que é que matou os carros aqui? O Vasco tá ganhando, o Vasco. De um grêmio. O Vasco tá ganhando, Arthur. Tô te perguntando. O Vasco tá ganhando? Cara, que olho bonito, cara. Vai estar sentando a mochila dele, né? Amanhã a gente vê que a gente já não vai colar. Começa as aulas amanhã? Não, mas não vai colar dele. Gastei. Quase presença só de material. Aqui, graças a Deus, eu não precisei, não. O governador, mas o prefeito dos materiais todinho. Até a farda. Cara, tem material aqui do ano passado, né? Que ele nem usou, velho. Só do material que deram. Se fosse uma ponta do lápis pra comprar, pode botar esse preço aí mesmo. De 400 a 600 contas. Tá no modo de fotos, RS. RS. Tá. Modo de fotos. Modo de fotos. ATS, ETS, Multiplay. É isso aqui? O que o Ricardo postou? Ou não? Aí, Fábio. É, o que tem ATS, ETS, Mod, e tem um entre dois e quarenta. É isso mesmo. É o que o Ricardo postou. É, o que o Ricardo postou? É isso. Deixa eu testar pra ver, né? Fazendo assim o leite pra ele depois. É isso. 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 Nossa. É muito... Da hora. Vou tirar uma foto de dentro do banco. Pra os caras ver, né? Agora de fora do banco. Olimpia meteu 3x1 no Guarani. Quer ver? Oi. Oi, oi. Oi, oi. Vai pegar um brilhante. Fiz 10, eu vou... Da onde que eu consigo esse bagulho? Eu acertei, né? Ficou cumprido? Oi, é? É, foto. Tá tudo que é foto. Tá tudo que é foto. É, foto. Vou botar lá no Discord E essa foto Vou botar no Modbus O cara fez a pastinha e não bota no Modbus Vou botar aqui Fotos Documentos Aqui 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 vai ter mais um Aqui Vou botar para lá Olha o Buzz lá Fá E aí né Olha Tá lá Eu botei ele em Modus Das fotos lá Para começar a separar Ah Fica uma mistureba mesmo É Se vai procurar um mole de ônibus Tá na caixa prega lá dentro do caminhão Aí sim hein Que ônibus da gota é esse velho? É chileno é? Russo 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 É Russo Ele parece que aquela frente lá da Turquia Lá Aqueles ônibus da Turquia Eu vou botar o link aí ó Junto Ctrl V Ctrl V Ctrl V Mas tem que ver Não tem ônibus não Tá aí o link Tá aí o link Pra quem quiser É É ruim Não é diferente Não não RS Oi Deixa eu tentar baixar de novo Que deu ruim aqui Não bombou é? Não bombou Deixa eu ver aqui Pera aí É porque esse computador da Xuxa Olha lá Ele tá dando não Não Xuxa Farley Feast Tá aí falendo Deixa eu opar esse bagulho aí O que? Não existe um ficheiro com esse nome Deixa eu opar Entendeu agora Pá pá Cadê o bagulho aqui? Media file Media file Media file Aqui Deixa eu opar Eu tenho esse Eu tenho aquele mesmo Cadê o bagulho lá no quebre não é? Pará, bará, bará Cadê você? Ei Media file Galberto Cabeça de Mugano Apareceu hoje o Galberto O Galberto deve tá atolado lá no beijo da menina dele Ele tá amando Amando que a mulher pede pra ele Se não Não entra desde casa Não entra Não entra Oh meu parceiro Bora meu Foi que eu quero rodar Já anoiteceu Já já vou pro MP Reparem Reparem Cadê aqui ó Mod de foto Aqui ó Control V Control V Tá ó Pega aí ó ATS e ETS Multiplayer Esse é o antiguinho Da loninha amarelo Mandou na onde? Tá no mod de foto Normal Não dos banzos Depois eu vou começar a botar as fotinhos dos banzos lá Que aí não fica mistureba né? Aí Apesar que já não tem muita foto aqui dos banzos aqui Apareceu o caminhão da gábia e puxou a gábia E aí Não tem nada O que é 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 o que? Não tem nenhuma foto Tem uma foto Que valeu a liga E aí Lá ele Ontem ele tava fazendo live Aí eu entendo que ele já ligou Depois ele voltou Quem? O Arthur O Arthur tá meio louco essa semana Ele entrou aí Essa semana aí Queria que a gente esperasse A gente vai esperar já viu Arthur Ficou no dado, eu disse de sair aí Aí ele ó, vai se lascar então Aí ele foi saindo do discórdia O cara que fizer roela da porra Eu lhe pego depois É mais ou nada Aí é meus ovos Aí de logo, meus ovos Lá de safado Ó povo, ó sua Ó 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 Exato, vou meter no cacete de você Vai lá Ó Ó Ó Ó Ó e é o ônibus vem aquele é top lembra muito daquele daquela daquele daqueles gringos lá que ficando dando para aquelas rotas tinha os nomes da turquia ali ou da índia isso eu acho que o link ficou quebrado de onde eu baixei né é excelente você botou tá quebrado vamos ver lá no modo de foto mesmo eu botei também na mesa aí a merda deu foi agora aqui começa a bagunçar a rapar aí não vou sair fora aqui beleza vai-se embora acaba sem vergonha eu vou eu vou para esse link aí também é mais fácil daqui a pouco eu volto é rapidão download cadê tá até aqui dentro da pastinha aqui ó bus bus da foto transformar para arquivo isso é só desse cara aqui porra ou é desse cara aí ou é desse cara aqui quando eu bota para ele abrir aqui ele abre mais alguma coisa o que o amarelinho lá o programa amarelo ele tá errado é tem que extrair ele vai ficar um caminhãozinho e agora ele tava caminhãozinho agora tá tá caminhãozinho aí tu dá dois cliques nele ou joga ele para para trabalho é isso joga ele para a área de trabalho primeiro aí tu clica no caminhãozinho ele vai abrir ali plugins aí tu acha ali ETS 2 mas tem que deixar ali e aí aí Tem que ter o jogo aberto primeiro, aí tu minimiza o jogo, dá dois cliques no pouquinho, ele vai mostrar que deu sucesso, aí tu volta lá e abre o jogo. Entendeu? Entendeu? A gente tá ouvindo aí? Tô. Ei, tá dando muito eco, tá? Tô. Tem que evitar esse negócio aí, por causa que... É só apertar o fluido ali, velho. Aperta o fluido que já foi. Qual é o mundial fluido, tu fala? Aí atrás de você. Aí. É lá no microfone, pô. Lá no microfone. Microfone... Não tá ativado, não. Veja aí se tá... Qual é o nome? Não discorde aí, não discorde. Você tá... Tem voz conectada, aí tem um negócio ali, suspensão, supressão de ruído. Aí. Pronto. Você clica ali e... Ativa. Dá pra falar, default... Não, não é isso aí, não. Você tá lá na configuração, né? É. É cá, pô. Cá fora. E vai, fala aí onde é o canto aqui. Eu tô aqui fora, viado. Ó, tá vendo voz ali conectada? Esses três tracinhos aí, ó. Três tracinhos. Uns tracinhos aí perto do negócio de se conectar. Acima do foguete. Ó, tem até foguete, cara. Cadê? Suspressão de ruído. Pronto. Você aperta nele aí, aí tem um... Tá verdinho, Edson. Tá verdinho. Tá verde e ainda tá esse eco todo? Desativei agora. Aí tem um bagulho de cueco lá. É, então... Desativei agora. Pronto. Agora vai lá na configuração lá agora. Aperta na engrenagem e vai lá na voz e vídeo. Tá desativado, vem aqui agora. Ative ele, que agora aumentou essa peste. Ativei ele. Pronto. Configuração aí. Aí tem determinada sensibilidade de entrada automaticamente. Desliga ela lá aí. Já lá na coisa. Aperta na engrenagem e vai voz e vídeo. Blogs e vídeo. Blogs e vídeo. O meu nome é? Voz e vídeo. Aí você vai... Modo de entrada. Modo de entrada. Aí você vai descer mais um pouco. Aí tem sensibilidade de entrada. Modo de entrada. Sensibilidade de entrada. Tá aqui. Tá como se... Acessibilidade. Tá mais pra lá. Tá mais amarelo ou mais verde? Ó a perna. Cuidão. Cadê? Ó a detecção de entrada automática. Tá. Tá ativada essa opção? É. Não desativa ela. Aí a barrinha você bota ali. Menos 37 dB. Menos 37? É. Menos 37 dB. Ela é depois do L ali aí. Depois do automaticamente. Aí depois do L um pouco pra frente. Dá 37 NDB. Pronto. Coloquei. Pronto. Melhorou? Alguma coisa aí. Tá mesmo a porra. Pode não colocar coisa aqui. Dois. É um eco que quiser. Colocar. Tem que ver alguma coisa pra mudar esse negócio aqui. Ah. Mas não tá incomodando não. Quando incomodar a gente avisa. Você diminuiu o DP. Como é que fica? O... O... Reduz o ruído do seu microfone. O creep lá embaixo lá. Tá como? Mas tem um troço que tira o sistema de eco aí. É. Ali embaixo ali. É suspensão de ruído. Lá embaixo lá. E o eco ali. Processador de voz. Cancelamento de eco. É só clicar ali, pô. É só clicar ali, deu? Isso. Processamento de eco já 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 já. Abaixa ali, ô Ricardo. Tem um negócio de câmera, né? Arruma de foto. Aí tem avançado. Lá na... Lá na... Lá na onde a gente tava mexendo. Lá na onde a gente tava mexendo. Tá transmitindo, não, porra, foi essa. Ué? Como assim? Aí, ó. Eu botei pra transmitir, não. Tá transmitindo, não? Não, faz o seguinte. Daqui a pouco a gente resolve isso aí. Tá transmitindo o quê? Aí, ó. Compartilhar a tela. De novo lá, então. Não tem nada a transmitir, não. Foi, então. Eu botei pra transmitir. Agora foi, ó. Tinha ido, não. Olha, tá aí. Vai lá. Configuração aí, né? Pera aí. Ah, tá. Não, não. Mas tu tá com eco, mas não é por causa disso aqui, cara. Eu acho que tu tá com eco lá no geral, lá. Geral, como? Lá em... Lá em... Lá em 32 graus, lá, ó. Aqui? É. Vai lá na... Pera aí que eu tava dizendo. É. Vai. Não, vai no... Vai no outro valentezinho lá que é melhor. Aqui? Clica no lado direito. Ali, ó. Sons. Sons, né? Sons, é. Clica aí. Ele vai abrir uma janelinha. Vai lá em gravação, lá, ó. Aí, clica no microfone e clica em propriedades, que ele vai marcar aí, ó. Clica aí. Aí, propriedades. Ali, ó. Executar lá, ó. Vai em cima, lá. Vai em cima. Vai em cima, escutar. Aí, ó. Aí, tu pode... Deixa eu ver. Continuar. Vai em níveis ali pra ver se tá em níveis o eco ali. Não, avançado. Isso aí? Permitir o aplicativo assumir o controle. Deve ser lá mesmo, lá, RS. Deve ser lá mesmo, lá no Discord, lá mesmo. Pode ser no Discord, mas... É, porque aí tá tudo ok aí, já. Alô? Aí, ó. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Som e comunicação. Sons. Abre-se o outro, Ricardo, só pra não ver. Sons ali, o som. No som, no som. Sons. Lá em cima. Aí, eu vou mostrar os outros. Vai lá no Discord, lá. Vai no Discord, Eduardo. Engrenagem. Vó. Ah, lá em Eduardo. E na seguinte? É, engrenagem, voz e vídeo. Voz e vídeo. Lá embaixo. Aí, lá em cima. Agora, vai descendo lá. Acessibilidade. Lá. Mais embaixo. Lá, pode ser. Pode ser. Lá. Aí, é por aí, ó. Repara. Lá. Pode ser uma... Aí. Ali, ó. Cancelar eco. Cancelamento de eco. Pronto. Vai, fala aí. Alô? Ah, mas por que que o... O que? Seu microfone está crisp. Não, o meu também está assim, ó. Bota padrão pra ver. Alô, alô. Tá ouvindo aí direitinho ou melhorou ou não melhorou? Tá, mas olha aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha. Tu tá na peça que tu joga... Não, não. Na tua sala já, né? É. Tá. Mas tu tá com caixinha de som e o teu microfone é fora. Não tem caixinha de som, não. Só o headset. Ah, é o headset. Já não era pra estar dentro do eco. Expressão de ruído. Ruído de fundo do seu microfone. Cancelar eco. Tá ativado, né? Não, tá desativado. Não, eu desativei agora. Tem que ativar ele. Ativa agora. O menino mandou desativado. Foi. É só... Não era pra dar no eco, né? De voz avançada. Deixa eu ver o meu, mas o meu... Deixa eu ver aqui, ó. O meu tá padrão. É, o meu tá padrão. Controle automático do microfone. Ali, ó. Detecção de voz avançada tá... O meu tá... Controle automático do microfone. Mais abaixo tá... O meu tá... Acionado. Quando outros falam, a eficiência de áudio tá em stand-up. Stand-up. Seguração, diagnóstico de nervosos. Vamos lá, né? É, o meu tá assim também aqui pra baixo. Tá igual que eu... Tem o meu tá padrão aqui. Vai pra cima, Ricardo. Vai ser uma propagandinha. Uma propaganda do Discord. Entrou numa paginadinha dele. Vai lá, vai lá, vai lá pra cima. Lá, vai lá pra cima. Olha aqui. Olha bem. Baixa, 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 baixa. Aqui, ó. Esse tem o amarelão aqui, ó. Tá muito alto. Bota mais ou menos aqui no automático. Bota menos dB. Pra ver se vai parar de dar eco. Aí. Não, não, não. Aqui no... Mais ou menos no alto ali. Bem no cima do alto ali. Automático. Aí. Alô? Melhorou alguma coisa? É, tem lá no fundinho. Bem pouquinho. Aciona esse... Aciona esse botão aí pra mim. Eu tava ativado naquela hora. É, mas é pior. E aquele controle de efeitos sonoros lá tá... Deixa eu ver se meu tá levantado aqui. Controle de efeitos sonoros tá fora. Ó, de... Cadê aqui? Ó, de vídeo. É, o meu de efeitos sonoros tá... Dois tracinhos pra trás. Pô, RS, o modo lá tem que sair do jogo, né? Tem que desligar o jogo, né? Tem que sair, clicar nele primeiro, depois... Baixa um pouquinho esse aqui, Ricardo. Aí. Fala aí. Voltei, cambada. Voltei, cambada. Oxe. Agora tá de retorno, né? É. E o retorno, né? Por que que lá na saída tá default? Hã? Lá na saída, Loto, o volume de entrada tá microfone e tá default. Onde é? Lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Aí, ó. Lá em cima. E agora, tá melhor? Rodei, porra do nada, mano. Ainda continuou... Iniciar ele, pra poder pegar... Vai ter que sair do Discord. Sai mesmo. Não é desconectar da conta, não. É desconectar o Discord. E volta pra ver. E volta. Botei o link do Discord, tá bom? É bacana. Aham. Quase tá abrindo, não, esse troço, não. Tô tomando uma gelada aí, eu senti um... Oi, né? O link do Discord, tá onde? Não. Sentindo a mesma coisa. No modo de foto, lá em ônibus mesmo. Ô, Ricardo. Fala aí. Tu clicou naquele ícone... Pega o microfone na setinha e fechou por lá? Clicou em sair? Na setinha aqui? Embaixo, no microfone? É, não tem uma setinha pra cima, onde aparece os ícones que estão em segundo plano. Só pra tá lá pra sair? É. Clica nele, botão direito e aperta sair. Tem que aplicar. Cadê o misório do Discord? Esse aqui? Clica em sair e depois volta. Kit de Discord? Exatamente. Não der certo, a gente vai ter que ver um drive de áudio pra ele. Ele tá com o retorno, tu viu? Aham. Ele não, é o... Não, eu vou ferrer. O que que é eu? Tá dando retorno. A pior é que é eu que sou eu dando retorno. Claro, cara. Quem tá no retorno aí? É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Nesse exato momento, a gente descobriu o maior elemento que tá colocando o eco no ritoral. O que que é o retorno, mano? O que é o retorno, cara? É, é o retorno, cara, pra ti, cara. Hã? É, é eu que tô dando retorno pra ti, cara. Não, porque eu escuto o meu, não é com medão, hein, viado, aqui. E agora, olha, fala aí. Tô falando, tá ouvindo alguma coisa aí, Jeca? Ah, você tá parecendo que tá no banheiro, tá fazendo 0-2, né? Faz o seguinte, ô menino, faz o seguinte, abre a transmissão de novo aí. Não, mas ele tá com retorno ainda, Fábio. Não, eu sei, abre a transmissão de novo aí. Nós vamos ver lá onde é, onde é que é o negócio. Vai, fala aí. Fale aí, filho. Ah, vai ali, vai ali, ó, na pesquisa ali, coloca painel de controle. Painel de controle? Ah, viu? No teu PC, no teu PC. Aí, vai em áudio, vai em áudio erições. Pronto, tu vai ali, ó, em gerenciar, gerenciar, gerenciar o dispositivo de áudio. Porra, quase não sai. Clique em alto-falante isso aí. Não vai em áudio. Não vai em áudio, alto-falante, 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 alto-falante. Clique em ensinamento, alinhamento, sei lá, como é que é o nome ali. Encheamento. Clique em baixo. Avançado ali, ó. Avançado. Do lado, lá em cima, lá em cima. Não. Beleza, vai ali em som espacial. Som espacial. Nada. Vai ali em geral, em geral. Ok, dá ok aí, rapidão. Vai ali em gravação agora, gravação. Lá, lá, lá em cima. Lá em cima lá, a gravação, do lado de reprodução. Ai, ai, ai. Vocês tão ouvindo as áudas do ventilador? Não. Não. Oi? Oi? Ouvindo só a música? Ei, ei, vocês tão ouvindo as áudas do ventilador? Não. Alô, lá. Fala, Duda, tudo bom? Gravação, gravação, ô menino. Duda, assim, eu quero ver contigo se tu vai conseguir fazer o meu serviço. Olá, olá, bom, Dunei. Ó, tá. Agora eu que não tô ouvindo vocês. Não, eu tô com dois carros lá dentro. Oi, 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 ei, ei. Eu acho que até a quarta eu termino. Ei. Dois som, um, dois. Vou deixar o radiador pra ver se tu vende pra mim. Propriedade. Não aceito devolução lá, tentei devolver. Não aceito. É... 2014... Alô, 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 alô. Se não me engano, a marca é uma coisa exata, sim. Se não me engano. Vou deixar o meu milhão, paguei R$180, R$250, eu tô vendo. Tá, deixa lá. Uma coisa que eu ia te perguntar, né? Deixa lá pra ver se tu vende. Vou rodar pra Facebook, lá seu porquê. Outra coisa que eu ia te perguntar, que não é mentira. Ô, tudo é quanto freio o carro. Que o freio vai lá e... Ô, tá me ouvindo vocês aí? Ei, ei, aham. É cilindro, algum vazamento de roda? Não, vazamento de roda da... Ei, 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 alô, 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 alô. Eu já olhei nas quatro horas. Ei, ei. Então é o cilindro mestre. Pra mim é o cilindro mestre. Que cilindro mestre só se troca... Total, ou se troca, reparo. Não, não se troca, mas reparo. Ei, macho, agora eu não tô ouvindo vocês, né? Tá. É lá na saída, lá. Ah, não, era isso, era isso, era isso. Então tá. Fui lá na saída, lá. Amanhã já pode botar no lugar ou... A bateria do passado que eu vou levar essa manhã de fora. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá. Tá bem, então. Tá bom. Tchau, tchau. Ô, Ricardo. Ricardo? O microfone tá de boa aqui, ó. Agora deu ruim. É, mas não era eu que tava dando retorno. Eu vou botar pra vocês aí, ó. Oi, Ricardo. Oi, oi. Ei, ei. Caraca, minha irmã. Dá pra ele aqui, senão não vai parar, não. Oi. É, mas você aqui é que tá dando retorno? Oi, oi, ei. Vocês riram de mim? Tu tá vendo o Discord aí? Nós aí, Fábio, ali as fotinhos? Aham. Então fala, vê quem é que tá piscando lá. Sou eu, cara. Eu tô piscando. Ah, o Glauberto entrou agora. Não, olha o Elton. Olha o Elton. Quando o cara fala. Ei, ei. Um, dois. Alô. Pois é, né, cara? Tudo que você falou aí tá certo, né? Mas a questão é... Ô, Glauberto, sem vergonha. É porque assim... A mulher te puxou as orelhas e tu não entrou hoje, né? A mulher te puxou as orelhas e tu não entrou hoje, né? Ah, você tá certo, você tá certo. Nós queremos um troço teu. E o Oswaldo que você fala também, Bota. Mas já vamos te pedir, porque nós temos pedichão. A gente vê as palavras que a gente vai falar com... Nós precisamos só de duas DLC. Todo mundo é enframado. Sim, sim. Pra fazer um teste do mapa que tu não quer jogar, que é o RBR. Tu tem? RBR. Não dá um rodo não, pô. Assim, tudo que a gente tava aqui prosando, aí sempre a galera tava errada pra você. Se ia jogar um jogo, a gente parava um jogo pra você. É pra mandar pra vocês? Não, é. É, nós só queremos... Fazendo a galera, entendeu? Tipo assim, o cara ia jogar com você e você... O cara tá vendo? O cara tá bom. Como é que manda? Eu não fiz isso. Como é que tu vai ter que cuidar? Eu tive que sair do meu spot no trânsito pra funcionar, pô. Alô, alô, eu tô comendo? Eu tô ouvindo agora. Ah, tá. Então não vai ser preciso nem eu mexer aqui mais não. O que foi? Pra poder ver o teu drive de coisa, o teu drive de... Drive de áudio, entendeu? Tu tá vendo a minha transmissão, hein? O gato preto cruzou. Tá confusão dentro do grupo, entendeu? Já comecei já por você mesmo. Não foi que a gente tá intrigado com a sua pessoa. Não, é tanto que eu disse, mas assim, não, mano, não dá chance o cara. Às vezes o cara tá de bronca lá com o serviço dele, não tá tendo coisa aí. Porque se tem um drive de áudio instalado, vai aparecer o gerenciador, entendeu? Você entrou lá, já começou aqui, ó, no alto-falante, aí aparece as coisas aqui, ó, microfone e tal, tem o negócio de cancelamento de eco, pressão de ruído, os alto-falantes também funcionando normal no estéreo. Tô tirando você, pra não perder a cabeça aí, né? Isso aqui é porque eu tenho um drive de áudio instalado pra você fazer isso aqui, ó. Ele vai cancelar o negócio de cancelamento lá, ó. Se pronunciou, deixa ficar no eco. Ah, eu vou fazer, eu vou fazer, mas não fazia. A aplica, ela bloqueia, ó. Precisa ter um drive de áudio instalado, ó. Tem que aparecer aqui embaixo, entendeu? Gerenciador de áudio. Então eu passei lá pra mesa do cliente lá, que é ele que decide como ele não respondeu, não se pronunciou, não pode bater a martela aí. Pode mandar ele pesquisar o teu computador, que ele não tem condição. Manda ele pesquisar o teu computador, que ele deve estar montando, por um cara que não tem nada com a empresa. Beleza, Anderson? Exatamente. Sim, como é o nome aí, fala aí. Órbit. Órbit, né? O-R-B-I-T. Deixa eu olhar a transição do Ricardo. Não, 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 mentira, cara. É drive, né? Bota drive na frente. Driver. É, é, é o óbito mesmo? Era o óbito? Rapaz? Não, aqui, ó. Driver Buster, aqui, ó. Desse aqui, ó. Olha que eu tô rateando. Ali, ó. Tá bem em cima ali, ó. Driver Buster. Baixa aí. A gente tava ali, falando ali, conversando com a galera. Muito frio, aí. Pô, se precisar, eu tenho um drive pra você aqui, já. Não tem uma intriga com você, não tem nada, mas, infelizmente, cara, pouca aconteceu. O quê? Infelizmente, será que todo mundo tá errado só você? O que tu tem um drive da... Porque o Telmo saiu daqui, brigaram com a gente, pensando que a gente ia atrás dele lá pra chamar. Chegando pra embaixo, pra embaixo. Eu chamava ele pra não precisar. Até agora a gente não precisou dele mais. A gente só perguntava, tirava umas dúvidas. Como ele... Aí instala ele aí. Aí, já você, a gente chamava pra brincar. Ah, nunca ninguém tá aqui. Então eu peguei, mano, sabe... E aí, depois tem que dar uma olhada nesse monitor, como é que faz pra ativar o sensacional de 5hack. Sensacional de 5hack? É lá no jogo que vai ter que ativar. Ele é alto, quer dizer que, então, se o jogo pedir, ele vai automático, o monitor é... Não, tem que entrar lá naquela telinha do... Não, mano. De vídeo do Eurotrack. Você fica com o rabo de mim, eu sei o que vai ter tudo lá embaixo, aí tu bota. É que você falava mais da outra empresa, do que da gente, pra divulgar mesmo. Você nem sabe o que dá pra brincar. Ah, pra ter isso aqui, você também. Falava mais do GTA, que é um jogo que a gente não tá nem rodando. O computador da gente é limitado. Então pra gente ter aquela treta ali, velho, a gente acabou saindo fora, entendeu? Deixou quieto. É pra não ter aquela briga ali dentro da casa. É que agora não instala isso aí, tu desmarca, mas depois ele não instala aí. Se divertir. Aí vem com um negócio de zoeira dessa. Marca ali, ó. Não tem condição não, pô. Não, volta. É, tudo na página. Toda vez que a gente falar com você, você sempre vai instalar tudo isso aqui embaixo. Ninguém é rapariga seu não, velho, você fala com ignorância. Aí daí está lá. Ninguém é queiga de ninguém aqui não, pra tu tá com ignorância. Não, obrigado, bota ali. Porque a gente falava um bagulho, você tá parecendo fulano. Por que tem a ver fulano que não tá lá dentro da capa se defender? Então assim, mano, todo mundo aqui brincou aqui. Não. Foi unânime, velho. Ó, vou tirar antes, foto da empresa. A galera pode tirar, porque isso aqui não faz falta, não. Nem nos KM e nem nos eventos. Então assim, imagina o tanto de coisa que você tem, velho, dentro da empresa. Chancesa ter pra você aqui, velho, você brincar de boa. Aqui é uma família, velho. Como é? Mas infelizmente você se criou como se fosse ovelha, entendeu? Ali, ó, te marco mais, hein? Uma coisa ovelha negra que não quer mais... Verificar agora. A miséria continua aqui, beleza? Quisa falar comigo, fale. Agora a questão da empresa, mano. Eu tive que desligar porque eu não quero sair. Me desculpe mesmo. Esperei a resposta do terror. Só que o terror tá meio off essa semana. Leliot, tu não tá com drive de som, ó. De jogos e vídeos, ó. Bota atualizar ali, ó. Ele vai baixar. Lá, lá. Um por um. Não, não. Muito bem que aconteça assim, cara. Ali, ó. Aí, aí, aí. Entalha aí. Não, atualizar. Aí, ok. Ok, ok, vem. Aí vai começar a atualizar lá embaixo, ó. Toda, toda esses drive aí tá tudo desatualizado. Tem que atualizar tudo isso aí, ó. Tu vai ver que teu computador vai até melhorar. Olha lá, ele não tem o drive de som. Olha lá, 610 MB. É, exatamente. Por isso que fica esse monte de eco estranho aí. Ah, e agora... Tipo assim, até hoje, lá no outro não tinha. Aí agora que essa... Esse canto que eu tô aqui tem um eco da miséria, papai. Pois é, pô. Tu tá migrando. Migração, coisa mesmo. Eu não ia nem vir hoje, sabe? Mas aí o menino chegou aqui em casa, aí eu peguei e bora. Ficou bem louco pra jogar, tu viu? Ok. Ei, Daniel, agora eu vou dizer. Ele é muito bom aquele dele ali, o Paulista. Não gosto de gaúcho, não. Ele parece que não é contigo, né? Olha aí, eu também não gosto. Eu gosto de gaúcha. É zoeira aquele dele ali. Mas ele é de São Paulo? É paulista, né? É, ele é paulista. Tá morando por aí, por esses lados? A família dependia daqui. É gente boa, aquele paetão. Olha, até o PCI de AMD, geocontrole, ele não tem do monitor, Fábio. Caraca. Olha ali abaixo do adaptador de rede, pra tu ver, ó. Pior que a membro. Como é que funcionava, né? Com uma imagem boa, a live dele agora vai ficar trem boa. Porque ele vai começar a instalar isso aí, vai piscar, vai voltar. Quer dizer, eu nunca escolhi ninguém pra ficar na minha carro, na minha empresa. Nunca escolhi. Sempre fui de braços abertos aqui, todas as pessoas que chegam. Respeito com o maior carinho ali. A gente ensina, a gente passa horas e horas, deixa até de brincar pra dar aquele suporte maroto. Pra o cara, quando sair da empresa aqui e não reclamar, a GMT não deu apoio. Isso aí, velho. Você não pode nem me criticar e nem criticar a administração. Porque o que a gente fez e faz por as pessoas que entram aqui no Discord, cara, é fora de ser. O pior que um cara desse daí arranjou porrada de coisa. Aí ele disse que a gente, que é igual a fulano. Tem um colegas que rodam, mas... Vamos atualizar o carro de uma pessoa. Ali, ó. E você também. Até o drive da internet dele. São três anos ali. Vai melhorar até a internet. Aí, ó, eu também baixei esse drive só pra ter uma noção. É, pra ter uma noção nova, é... Pra ter uma segurança, né, que é atualizada. Sim. Tem algum drive que tem um desatualizado também? Algum. Esse drive buster é bom por causa que ele atualiza. Até o... Esse cara, brincadeira aqui que a gente... Ô, quem não se aguenta ali logo, não gostei da resenha. Esse dia, o processador, ele bota o drive do processador certinho. Que não gostar, já fica... É dos HD. Mas tá aqui assim, velho. Eu não escolho pessoas pra estar na minha carro, não, velho. Eu não escolho, não. Olha, agora vai nos PCI, ó. É, baba, o que fica ali dentro da hora... É, que eu acho que vai instalar dois ou três juntos agora. Puxar saco de outro e só tomando pedra. Olha ali, olha o que que eu disse. Os canais aqui tá tudo pequeno, tá tudo crescendo. Eu só digo isso. Quando um canal estoura ali, eu só peço... Olha aqui o gráfico de controle do GPI. Controle. Porque é isso que a gente tava fazendo. Você sempre passa na cara... Aqui tá instalando pra mim, atualizando... No computador. Mas como é que vai... Um tal de controladores, que é ata na API. E a tela preta, a tela preta. Preta, vai e volta. Mas é, ele vai instalar. Então vai melhorar também, Fábio. E agora? Também, atualiza. Tem um controlador aí, ó. Qual foi o momento que você parou... Tem uns aqui, cadê, ó. O dispositivo do sistema. Esse aqui. É, mas tu vai conseguir... Até esse aí, esse daí não, porque já é prole aí, ó. Tá vendo aí? Pra ajudar ali na empresa. Nenhum momento, pô. A empresa tá aqui, tá parada aqui. Eu tô precisando de pessoas pra ajudar. Aí, quando a gente tá começando... Depois tu vai ter que reiniciar o computador, Ricardo. Do mel ali, aí você vem de lá pra cá dizer que a gente tem desamizade com você. Aí é fuleiragem, né, Anderson? Aí é fuleiragem que você tá falando, né? Nenhum momento aqui a gente deixou ninguém aqui. E eu não vou deixar, não, pô. Eu não vou deixar ninguém entrar aqui e querer tirar desamizade com os outros. Não vou deixar 24 pessoas ou 10 pessoas serem erradas pra você ser certo, não, pô. Porque isso aqui, ó. Isso aqui é uma brincadeira. Agora, se você leva... O outro é suporte, vai, meu. O suporte vai, meu. Esse lasca é você mesmo. Eu vou tirar uma coisa aqui, ó. Os jogos aqui. No Farlight, você tirou de zero duas pessoas. Você mesmo sabe. Você não sabe jogar de tiro. Quem não sabe jogar de tiro não entra, mano. Não tem servidor nenhum. Eu não sei por que você tá jogando GTA. Eu não sei como é que você tá sem jogar no GTA. Porque a ignorância que você tem feito é em si mesmo. Você tira o jogo da sua própria vida pra lançar o jogo. Isso não existe. Isso não existe de jeito nenhum. Então, assim, aqui a gente tá passando... E agora? E não pode... Não, agora é só reiniciar. Pode fechar lá no xizinho, né? As coisas que a gente... Pode fechar em todos. Então, preste atenção nas coisas que você vai fazer... Pode fechar agora? Não, já atualizou tudo. Vou ser seu amigo sempre. É só tu sair fora e reiniciar o computador. Não, esse aí tu não vai conseguir porque você é Pro. Eu sei, vai atualizar, né? Isso é tudo pago. Então, Pro, só fecha aqui, né? Só fechar, atualizou. Agora ele tem que reiniciar o computador, né? Só... Ei, ei. Oi, oi. Oi. Se ele quiser, eu tenho o Drive Blue, Drive Roster Pro, aqui dá pra mandar o DLL pra ele, pô. Também. É muito bom. O Pro atualiza tudo geral. É só mandar pra ele, pô. Só pode jogar lá pra... Ô, RS. Hum. O meu pluguinho aqui não pegou, não, velho. Ué? Pô, ó. Não tem que salvar o jogo aqui e sair? Ou tem que minimizar ele? É assim, ó. Tu tá com o jogo aberto. Tô. Tá com o jogo aberto. Tu minimiza o jogo, minimiza. Vai lá e dá dois cliques no caminhão amarelo. Aí ele vai mostrar, isso espera um pouquinho que ele vai abrir um quadradinho e ele vai mandar tu dar um ok. Aí tu dar um ok e vai ter sucesso. Ele vai fechar ali o ok, tu tem que ir lá e ele tem que entrar no servidor. Esse quadradinho não ele tava mostrando, não. Tô dando dois cliques aqui nele, ó. Então o teu antivírus não tá deixando abrir. O problema tá no antivírus. Tá com essas loucuras aí, tílios. Só essa porra assim mesmo, vou andar. Calberto. Oi. E aí, Gastoso, chegou agora? Já tô aqui pra os tempos. Meu amigo, o camarada mandou um lápis de áudio ali de cinco minutos. Aí jogando na cara aqui que eu sempre... É o Rio Grandino, né? É o Rio Grandino? É. Diz que eu não tô sabendo colocar as pessoas na carro pra ajudar a empresa. Como? Olha ele falando. Aí eu escutei, escutei o áudio, beleza? Cinco minutos ali e tal. Maluco. Quando chegou na hora dessa parte aí, eu já me azuei, já disse logo a festa aí. Não é assim não, velho. Não é você chegar dentro da sala dos outros, então na casa. Praticamente aqui é a nossa casa. Tá todo mundo aqui. Eu passo mais tempo com você do que minha própria família. O cara vim dizer um negócio desse. Dizer que entra dentro da carro aqui e tá uma bagunça, uma zoeira da porra. Todo mundo não sabe o que é que a gente brinca, velho. É um local que a gente zoa mesmo. Ah, mano. Eu acho que ele tá no lugar errado. Pois é, Alshigizá. É desse jeito que você quer jogar? Falar do Farlight ali. Se você não sabe jogar no servidor, não entra no Farlight. Eu não sei como é que ele tá jogando no GTA, se o GTA também tem regras. Se você for falar alto com alguém ali e alguém não entender, vai tá achibata, velho. Alguém aí, Alshigizá. Oba. Sim, vamos fazer o que agora, Alshigizá? Eu vou rodar, velho. Abre lá de novo, velho. Oi? Abre lá de novo, como é? Eu só vou recolher a roupa aqui, já... Vai lá, espera aqui. Eu vou rodar da gente. Eu vou rodar da gente. Abre lá de novo, Rogério. Eu vou catar lá. Vai lá, appreciateinho. Eu não sou! Eu não sou! A CIDADE NO BRASIL 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 tá aqui né diminui pra quatro bota cinquenta fala aí alô melhorou mas vamos lá vamos a gente vai lá pra cima lá vai o aperfeiçoamento lá olha aí agora apareceu ali ó ali nada ali do lado aí da tima tudo alô agora não tem mais tem mais não retornam então tá aqui porra bolado vai lá em som espacial pra poder depois do microfone vai em gravação vai no microfone agora porque ali tira todos os efeitos sonoros entendeu aí qual é a gravação que tu fala fecha aí fecha aí fecha aí agora pra falar gravação lá em cima lá checa em microfones e propriedade lá no microfonezinho lá teu lá que fica propriedade agora vai escutar ali executar o dispositivo vai em nível tá bom vai aperfeiçoamento lá desativar todos os efeitos sonoros também e avançados dá um ok fala aí fala aí alô agora não tem mais pronto então tá de boa porque o meu tem um efe da miséria aqui dentro aqui dentro é que tu tá dentro de uma peça grande também né é aí mas agora não tá mais aqui no fundo tá ok né ok aí ele aqui vai só e aí vai de firelight bora bora vou encostar o caminhão aqui eu vim aqui só tem uma coisa porque a cadeira é mais baixa ó travesseiro e a outra mesa era mais baixa a outra mesa era mais baixinha né essa aqui é a mesa um pouco mais alta você vem vendo a história de reclamar aqui desse tabu aí fica fica batendo no aqui o braço do calcanhado se tivesse aqui ou se tivesse aqui a gente ia fazer enquanto você não comprasse a cadeira bom fazia era um cockpit de de pallet até você montar o 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 do Windows, viu? Quando tu passar tua imagem pro OBS vai ficar um espelho lá dentro do Eurotrunk eu uso 60 Hz, é o que é minha TV, né? Cara, agora eu vou dizer pra tu a imagem é 10 vezes melhor do que da televisão Sim, sim, mas é monitor pra jogo não é TV, cara eu uso TV o meu eu uso TV aqui também mas a diferença é medonha, ô Ricardo porque quando eu tava com monitor de 14, forçava muitas vistas, entendeu? aí quando eu puxei pra televisão forçou mais ainda porque a claridade agora eu me lasquei esse jogo não tem configuração de vídeo? deve ter o qual, o Eurotrunk? não, já tá em alto o alto aqui o alto muito alto aqui ele dá 240 40 Hz? é aí, tá ótimo aí aquela parada lá sincronização vertical tá vendo lá? sim, sim quando você desativa ela ela bota o máximo FPS possível eu só vou dizer uma coisa liga duas agora sem choro porque se o cara dizer ah, eu morri aqui o cara tem monitor bom PC bom, tudo bom chama, chama ah, mas aí mas aí, mas aí mas aí, Galberto tem um defeito aí tem um defeito ainda você sabe, né? eu tenho que comprar um mouse cara, um mouse aí ó, já, já olha, já tava tá no defeito não era nem esse aí que eu ia dizer era uma pecinha atrás do gatilho é um mouse é um mouse entendeu? entendeu, Galberto? é uma pecinha antes do gatilho olha aquela pecinha que aperta, entendeu? aquela pecinha então é essa daí tem que olhar imagina tu jogando no Eurotrack tua resolução lá dentro chegar a 165 Hz se puder botar no Eurotrack tu vai ver que diferença vai dar eu vou pegar minhas coisinhas aí no caso não dá pra aí no caso não dá pra como é colocar três telas de coisa não que já como é curvado aí dá a curva não ia estar escurrando tudo não cadê você, Tom? Tom, fechou a Eurotrack agora agora falta um monitorzinho de 17 pra tu botar do lado Ricardo, só pra ver a livezinha é, o chatzinho meu Ed